O número de escado não é permitido. Favor informar-se. O número de escado não é permitido. O número de escado não é permitido. Favor informar-se. O número de escado não é permitido. Out of control, without control. Out of control, without control. People don't use it. People don't use it. People suck it. I hear you. I hear I hear you. I hear you. I hear you. I hear all of you. People don't use it. People suck it. I hear you. I hear all of you. I hear all of you. Yeah. I hear you. I hate everything you want. I hear you. I hate everything you want. Out of control, like a doll. Out of control, like a doll. Without control, like a doll. Without pressure. Out of control, like a doll. Out of control, like a doll. Without control. Without control, like a bucket. Without control, like a bucket. O número de escado não é permitido, por favor informar-se. O número de escado não é permitido. O número de escado não é permitido, por favor informar-se.